Isso mesmo, três acidentes de trânsito foram registrados no Vale do Juruá nessa quarta-feira. Em nenhuma das ocorrências houve morte, mas uma criança moradora do município de Manso Lima está em estado grave no Hospital do Juruá, aqui em Cruzeiro do Sul, como destaca o comandante da Polícia Militar, Tenente Coronel Edivan Rogério. Tivemos no final de semana cerca de seis acidentes, cinco com vítima, e ontem especificamente nós tivemos cerca de três acidentes aqui no Vale do Juruá, na nossa regional, sendo que dois foram sem vítima, apenas um com vítima. Esse especificamente lá do aeroporto Velho, próximo ao hospital, foi apenas dando os materiais, mas acabou tendo ali um desconforto, uma agressão por parte do motorista da motocicleta. Segundo informações do motorista do ônibus, ele foi por problema mecânico, com falha mecânica, que ele acabou perdendo o freio e vindo a colidir ali com o motociclista. E sem motivação aparente, o condutor da motocicleta veio ali agredir aquele outro motorista. Outros dois acidentes foram dois com vítima, né? Um em Alenegarapé Preto, onde um motorista, um piloto de uma motocicleta, ele acabou caindo sozinho, se desequilibrando após querer desviar, em decorrência da alta velocidade também, né? Mais uma circunstância de um cometimento de infração de trânsito. Ele acabou tentando desviar de outro veículo na rotatória e acabou colidindo ali com a margem da rodovia e vindo a cair e se machucar. O terceiro acidente do dia de ontem foi em Mancio Lima, onde um motociclista colidiu com um veículo, um carro, e ele estava transportando também, cometendo infração de trânsito, transportando duas crianças, uma de quatro e outra de oito anos, que são filhos, inclusive, e as duas crianças vieram se machucar, inclusive, de oito anos, de forma muito grave. Foi socorrida ao hospital de Mancio Lima e logo posteriormente ao hospital do Juruá, pois a condição era bem grave daquela criança. E a gente verifica que o principal é durante o verão, né? A gente tem uma incidência maior de acidentes no período do verão. Mas nós temos efetuado aí um aumento, temos aumentado, na verdade, o quantitativo de fiscalização das abordagens das operações de trânsito e a gente teve uma redução nos índices comparado ao ano passado. O que nós tivemos uma estabilidade foi na quantidade de vítima fatal. O ano passado, nesse mesmo período, nos seis primeiros meses, tivemos cinco acidentes com vítima fatal e este ano também nós estamos com cinco vítimas fatais. E a quantitativo de acidentes com vítima, nós temos uma redução aí de cerca de 33%, comparado ao mesmo período do ano passado. E a redução também de acidentes com vítima, de acidentes sem vítima. Nós temos aí uma redução, por mais que seja mais leve, mas também reduziu cerca de 5%. Então, assim, dados gerais, nós temos aí a redução na quantidade do índice de acidentes aqui na nossa regional.